Nos tempos de mocidade São João é santo, santo padroeiro Desses rinhos namorados São Pedro é santo, santo padroeiro Dos homens lá no mar alto Santo António é santo, santo de Lisboa E também dos namorados Três santos castiços por nós esperados Nossos santos populares São Pedro dos pescadores São Pedro da Boa Guia Sempre que viajo, peço a São Pedro Amparo na sua companhia Santo António é de Lisboa Mas isto não faz mal Os santos são bons, são bons para todos E este o som de Portugal São João é santo, santo padroeiro Desses rinhos namorados São Pedro é santo, santo padroeiro Dos homens lá no mar alto Santo António é santo, santo de Lisboa E também dos namorados Três santos castiços por nós esperados Nossos santos populares É o som de Portugal São Pedro da Boa Guia São Pedro da Boa Guia E também dos homens lá no mar alto São Pedro da Boa Guia E também dos homens lá no mar alto São João é santo, santo padroeiro Desses lindos namorados São Pedro é santo, santo padroeiro Dos homens lá no Marão São Pedro é santo, santo padroeiro São Pedro é santo, santo padroeiro São Pedro, santo padroeiro Os Studies Obrigado. 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 Siga o pico Para que sejas Homem nobre Vai ajudando o rico Mas não te esqueças Do pobre Mas não te esqueça 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 Mas te esqueça Mas não 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 te esqueça Mas nem te esqueça Por manter viva a tradição Dada Inhaça de Isabel Este império segue a lei Tem amor e tem encanto Pois nesta terra habita o Rei Dos budos do Espírito Santo Dada Inhaça de Isabel 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 Podíamos dar um abraço a cada um de vocês É nisso que não me baralho Junto ao povo cortês Que escuta o nosso trabalho E as cânticas que a gente fez E que o abraço sai e já agasalho Para abrigar vocês Também vai o meu respeito Para quem toca com graça Este trio foi o eleito Para vir a tocar à praça Os tocadores Sal como o leito Por onde a nossa água passa Falaste nos tocadores Que tocam bem esta canção Já se falou nos cantadores Que dizem rir mas em vão E acabo dando louvores A esta grande comissão Tanta gente ainda de pé Poucas cadeiras vazias Mesmo a chuva sendo ré Eles mantêm as profecias Por isso o ramo grande é O rei das cantorias Por isso viva a Vila Nova Que escuta os nossos dons Que escuta a nossa trova Vocês só estão dando a prova Que são poucos Mas dos bons Neste mês da apanha da uva Nós vos demos a cantoria Assenta que nenhuma luva No decorrer do dia a dia Que o mesmo Deus que mandou a chuva Abençoria 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 Obrigado Abençoria 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 Com ela vou ser cruel E agora vou passá-la A feiticeira de São Miguel E agora vou passá-la A feiticeira de São Miguel A versura lhe é tão riquinha E é coisa que se parece A versura lhe é tão riquinha E é coisa que se parece Até tem uma malhinha Como tu tens na cabeça Até tem uma malhinha Como tu tens na cabeça Uma versura de primeira Meus senhores eu digo assim Uma versura de primeira Meus senhores eu digo assim Para limpar a lixeira Que eu tenho ao pé de mim Para limpar a lixeira Que eu tenho ao pé de mim Maria tu tens bom porte E já que tens um longo caminho Maria tu tens bom porte E para percorrer o caminho Agora já tens transporte Para ir e para ir e para ir e para o caminho Agora já tens transporte Para ir e para o caminho Dos temas pouco falados Dos temas pouco falados É vassoura que arrasa Dos temas pouco falados É vassoura que arrasa Vocês estão todos convidados Para ir e para ir e para ir varrer Minha casa Minha casa Vocês estão todos convidados Para ir varrer para minha casa A vassoura vou deitar Porque chegou a minha vez Porque chegou a minha vez A vassoura vou deitar Porque chegou a minha vez Porque eu não vim para pegar Nas vassouras de vocês Porque eu não vim para pegar Nas vassouras de vocês A vassoura limpa após Mas no Fernando me concentro A vassoura limpa após Mas no Fernando me concentro Ele foi o único de nós E apertou no cabo para dentro Ele foi o único de nós Que apertou no cabo para dentro Isto é livrar do diabo Ele tem uma força ruim Isto é livrar do diabo Ele tem uma força ruim Bem bom que aperte o cabo E não se lembra de mim Bem bom que aperte o cabo E não se lembra de mim Tenho força de tesoura E vou dizer-te aqui Tenho força de tesoura E lhes eu te digo aqui Eu apertei a vassoura Eu apertei a vassoura Para não te apertar a ti Tua ideia eu não acabo Já que ela apareceu Esta ideia não acabo Já que ela apareceu Tu querias era dar cabo Do cabo do cabo do Eliseu Tu querias era dar cabo do Eliseu O Eliseu Tanto homem estou a ver De tudo fazem brincadeira Estes homens que posso ver De tudo fazem brincadeira Se soubessem o que custa a varrer Não falavam desta maneira Se soubessem o que custa a varrer Não falavam desta maneira E a Maria vai entender Que é uma varradeira E a Maria vai entender Que é uma varradeira Se soubessem o que é varrer Não falavam desta maneira Se soubessem o que é varrer Não falavam desta maneira Falando em tanta asneira Eu noto aqui nesta altura Ouvindo assim tanta asneira Lembro-me aqui nesta altura Pois antes de ser uma varradeira Do que ser uma varradura Antes de ser uma varradeira Do que ser uma varradura Olhou para aquela janela Mas fez-me a luz abater Olhando para aquela janela Mas fez-me a luz abater Das duas escola Das duas escola Donzela Que hoje eu vou escolher Das duas escola Donzela Que hoje eu vou escolher Elizeu Elizeu és criatura Uma varradeira Uma varradeira Porque és feio Ouve agora o que eu te digo Oh Tiago Porque és feio Ouve agora o que eu te digo Das duas Das duas Já que está ao meio Diz que quer casar contigo Das duas Já que está ao meio Diz que quer casar contigo Depois de ele escolher Com qual delas vai casar Depois de ele escolher Com qual delas vai casar Vocês que o mandem varrer Cozinhar e a casa limpar Olhem bem para este painel E escolhem de outra maneira Olhem bem para este painel E escolhem de outra maneira Para que escolher só o Miguel Se os melhores estão na terceira Por que escolher só o Miguel Se os melhores estão na terceira Oh meu amigo Olhe os catarros Que te prendem a mensagem Oh meu amigo Olhe os catarros Que te prendem a mensagem Olha que aquilo Já são carros Que te prendem Muita quilometragem Olha que aquilo São carros Já com Muita quilometragem Vamos fazer muitas viagens Vamos fazer muitas viagens E ver jardins com luzes Vamos fazer tantas viagens Ver lindos jardins com luzes Eu também Eu também posso fazer massagens Quando tiverem dores nas cruzes E também posso fazer massagens Quando tiverem dores nas cruzes O Tiago O Tiago se encaminha Para uma janela com enganos O Tiago se encaminha Para uma janela com enganos Acho que está ali uma valinha Que tem mais de 80 anos Acho que tem ali uma velhinha Acho que tem ali uma velhinha Com mais de 80 anos É uma velhinha perfeita Que ao pé de ti também fica É uma velhinha perfeita Que ao pé de ti também fica E ao Tiago tu aproveita Que dizem que ela é bem rica E ao Tiago aproveita Dizem que ela é bem rica Da janela viram a boda Foram discretas sem mágoa Da janela viram a boda Foram mais discretas sem mágoa Que ouvirão a cantura e a toda Sem levar com um pingo de água Que ouvirão a cantura e a toda Sem levar um pingo de água O Tiago manda mensagens Mostrando ser serviçal O Tiago manda mensagens Mostrando ser serviçal Não tarda a fazer massagens Nas páginas do jornal Não tarda a fazer massagens Nas páginas do jornal Minhas senhoras da casa bela Agora por cortesia Senhoras da casa bela Agora por cortesia Que irão fechar a janela Para acabarmos a cantoria Para acabarmos a cantoria Fechem que eu já estou feliz Vejam que eu já estou feliz E vem-me embora de bom agrado Fechem que eu já estou feliz Vem-me embora de bom agrado Porque alguém já mete o nariz ao jornal que não é chamado Porque alguém já mete o nariz ao jornal que não é chamado O Eliseu está a afirmar e não é de brincadeira O Eliseu está a afirmar e não é de brincadeira Se a janela não se fechar, paramos da mesma maneira Mas se a janela não fechar, paramos da mesma maneira Estão quietas ali a ver o que a gente canta agora Estão quietas ali a ver o que a gente canta agora E inquietas para varrer a gente daqui para fora E inquietas para varrer estes saios daqui para fora Adeus senhoras a escutar E adeus povo a sorrir Adeus senhoras a escutar E adeus povo a sorrir Elas a janela vão fechar Vocês o guarda-chuva abrir Elas a janela vão fechar Elas a janela vão fechar Vocês o guarda-chuva abrir Esta festa é bela Não só pela comissão Esta festa é bela Não só pela comissão Porque há princesas à janela E há princesas no chão Porque há princesas à janela E há princesas no chão Acabo com esta mensagem E ao jeito de uma prova Acabo com a mensagem Há um jeito de uma prova Presto a mim homenagem A quem veio à Vila Nova Presto a mim homenagem A quem veio à Vila Nova Adeus a quem deu a prova Que gosta da tradição mordeira Adeus povo da Vila Nova Adeus ao povo da Terceira Adeus povo da Vila Nova Adeus ao povo da Terceira Adeus linda freguesia Adeus ao lindo jardim Adeus linda freguesia Adeus ao lindo jardim Precisa gostar de cantoria Para ficar em propim Só quem gosta de cantoria Suporta uma chuva assim Adeus Fernando e Orique José, Tiago e Maria Adeus Fernando e Orique Tiago, José e Maria Que o Divino hoje aqui fique A fazer-vos companhia Que a graça do Divino fique A fazer-vos companhia Que Deus vos dê saúde E a paz que se renova Que Deus vos dê saúde E a paz que se renova E força para a juventude Da comissão da Vila Nova E força para a juventude Da comissão da Vila Nova Adeus ao terra dos bodos Vos envio a última trova Adeus ao terra dos bodos Vos envio a última trova E fica um abraço de todos Nesta linda Vila Nova E deixo um abraço de todos Nesta linda Vila Nova Esta vida é um malhão Esta vida é um malhão E hoje em dia tudo malha E hoje em dia tudo malha